Boa tarde pra você, boa terça-feira pra você que tá aí do outro lado, ligado com a gente no BG, vamos nessa gente, olha só. A Federação Catarinense de Futebol lançou ontem, em sua sede em Balneário Camburu, a Copa Santa Catarina 2023, tá aí ó. A competição que começa essa semana terá a participação de 10 clubes, dois deles aqui da nossa região. O atual campeão, o Marcelo Dias e também o Barra. É claro que o objetivo maior é o título que rende ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A finalíssima da competição tá marcada pro dia 26 de novembro. O interessante da Copa Santa Catarina é notar que ninguém chama mais, né, da competição de Copinha. E também vamos ter aí Havaí, Chapecoense, Figueirense, Jeque disputando a competição. Times aqui do estado que no passado mandavam suas equipes sub-23 ou que nem davam aquela moral pra competição. Pois é, a fase ruim dos chamados grandes sem vaga garantida na Copa do Brasil obrigou então esses times do nosso estado a também participar da Copa Santa Catarina e a estarão aí na disputa ao lado do Marinheiro, do Ercílio Luz, do Barra, lutando pelo título e também por essa vaga na Copa do Brasil. Esses times que, claro, perderam a vaga na Copa do Brasil porque caíram no ranking nacional de clubes da CBF. Coisas do futebol e que, claro, deixam a Copa Santa Catarina mais interessante ainda com promessa de mais disputa dentro de campo. Marcílio Dias estreia no sábado contra a Chape. Com certeza a gente vai acompanhar mais essa jornada do Marinheiro. Olha essa, gente. Rolou no final de semana que passou aqui em Itajaí a etapa sul da primeira edição do Campeonato Nacional de Futebol Indígena. A gente acompanhou bem de perto e mostra mais pra você sobre essa competição nacional. Olha aí. Quando a bola rola em campo, é claro, tem gol, comemoração e festa. Mas a ideia por trás deste campeonato é valorizar também a identidade dos indígenas brasileiros. Itajaí foi sede da etapa sul do primeiro campeonato nacional de futebol indígena que terminou na manhã de domingo com o título ficando com o terra indígena Ivaí. O time paranaense está classificado para a grande final nacional em Brasília. Como que a gente ia fazer o indígena jogar uma aldeia do Rio Grande do Sul com uma aldeia do Amazonas? Então a gente regionalizou e mês a mês a gente vai cumprindo uma etapa. A primeira etapa foi no Nordeste com a seleção Pataxó, que é a grosso campeã lá em Pituassu, no Salvador, no estádio Pituassu. Depois no Sudeste, em Carmésia, lá nas montanhas de Minas, nós tivemos a aldeia Imbiruçu, foi campeã lá daquela edição. E agora aqui em Itajaí, nós temos nove equipes, Choclem, Guarani e Caigang, as etnias que estão sendo representadas por essas nove equipes. Depois a gente vai para a etapa centro-oeste e etapa norte. A grande final é em Brasília. Já está definido que é o estádio Bezerrão, um belo estádio lá do Gama. Nós vamos reunir os cinco campeões regionais e vamos jogar entre eles para sair o campeão da primeira edição do Campeonato Nacional de Futebol Indígena. Na etapa disputada em Itajaí, os atletas dos povos Guarani, Caigang e Choclem, que vieram dos três estados do sul, ficaram na escola básica Nereu Ramos, que serviu como concentração antes e pós-jogos. Todo mundo motivado em representar o seu povo, mas também em vencer dentro das quatro linhas. Ladrindo da nossa área está formado 18 times. Ladrindo desse time a gente escolheu o pessoal que é do grupo mesmo. Os atletas nossos que têm os próprios equipes deles. Daí surgiu esse campeonato, daí nós já escolhemos cada um que é do nosso grupo. E deu certo que a maioria dos nossos jovens aqui são jogadores também, tivemos que treinar um pouco. Acredito que o sul não vem com aquela vontade de ganhar e o nosso time não é o de mesmo. Nós também chegamos aqui com vontade de ganhar. E a gente sabe que é uma viagem longa, é cansativa e não é perto, por mais que seja que no sul não é perto, então é uma logística bem ampla, né? Então acredito que a gente tem ideia e a gente está querendo ser campeão daqui do sul, né? Para representar bem a nossa aldeia lá em Brasília. Depois da etapa em Itajaí, o Nacional de Futebol Indígena segue girando o país até a grande final em Brasília. Para mostrar que o talento do nosso futebol também está presente entre os descendentes dos primeiros brasileiros. O Garrincha, ele é funiô. Então o Garrincha é considerado talvez o segundo, o terceiro maior jogador da história do Brasil, é indígena. Existem muitas histórias de jogadores indígenas no futebol profissional brasileiro. E a gente está fazendo isso, a gente está mostrando que nas aldeias existe um bom futebol, o futebol brasileiro. E assim como todas as outras atividades e jogos indígenas, o futebol faz parte também da história deles e a gente está colocando e promovendo isso. Campeão! Campeão! Tá aí então a festa dos campeões, o pessoal que garantiu vaga para disputar a etapa nacional do Campeonato Nacional de Futebol Indígena em Brasília. Legal demais! A gente segue falando do esporte local porque o atletismo aqui de Itajaí fez bonito no final de semana. A equipe Comunidade do Atletismo voltou para casa com o título estadual Sub-23 da modalidade que foi disputado em Timbó ao todo. A equipe, como sempre, conquistando muitas medalhas. Dessa vez foram 18, 8 de ouro, 5 de prata e mais 5 de bronze. Agora, claro, vão cheios de moral para a disputa do brasileiro Sub-23 que acontece no mês que vem, em setembro, lá em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. E ainda no atletismo aqui de Itajaí, o paratleta aqui da cidade, o Davi Schmidt, 19 anos, foi convocado e vai participar de uma semana de treinos com a seleção brasileira em São Paulo. O Davi se prepara no centro de treinamento paralímpico na capital paulista até o próximo sábado. Ele que treina com o paradisporto aqui em Itajaí há seis anos, terá em 2023 a disputa do Campeonato Brasileiro e também dos Parajasque. Parabéns ao Davi e a todo o paradisporto aqui de Itajaí.